Boa noite a todas e todos. Espiritualidade nação mais uma vez presente para mexer com nossos corações e com nossas mentes. Nós entendemos que coração solto, ele nem sempre vai em reta intenção e em produção fantástica. Quando o coração se entende com a mente, ele faz um excelente trabalho com o reino de Deus. Bem, estamos hoje, então, nessa espiritualidade em ação para refletir especialmente a nossa ação na sociedade. Qual é o papel da igreja na sociedade? Será que a igreja foi vontade de Cristo ser apenas quatro paredes? Ou será que esse Cristo que morreu na cruz, torturado, ele quer uma postura de cada um de nós, mas sincera com o seu projeto? Onde a igreja é a postura sincera? E não a igreja se resume nas quatro paredes. Bem, fez essa provocação inicial, vamos direto passar a palavra para o vereador Renato, que tentando compreender Jesus na vida do povo negro, fez um ato, fez um gesto, fez um símbolo. E isso daí foi compreendido por muitos e aplaudido, e foi muito mal compreendido pelos poderosos e perseguido. Hoje, Renato tem três processos de cassação contra ele na Câmara dos Vereadores de Curitiba, e, para nossa surpresa, também o prefeito chamou um grupo de 26 vereadores, que é sua base, querendo que esses 26 vereadores se alinhem também no processo de cassação, e o governador soltou uma carta também exigindo a cassação do Renato, o governador do estado do Paraná. Portanto, Renato, essa confusão toda, conte para nós aí do seu coração, de maneira bem tranquila e mais resumida, para que a gente possa entender, e em seguida quero ouvir a opinião do padre Júlio Dancelotti. É nóis! Salve, Fê, salve a todos os demais aí, as pessoas aí que estão assistindo, e satisfação de estar podendo tracar essa ideia com vocês. O que aconteceu ali foi o seguinte, uma observação ontem, o camarada mandou o biop, ali de Santa Terezinha, da Mandaré, favela quebrada, mais um do time dos órfãos e das viúvas, são vários na periferia do país mais violento do mundo, e ele me mandou uma mensagem, falou assim, Fê, ô, mano, não entendi nada, e estamos juntos nessa manifestação, essa manifestação hoje sempre continua na caminhada, eu não entendi nada da ideia dos caras, porque igreja, para mim, e ele também é cristão, e frequenta a igreja, inclusive, e ele foi igreja, para mim, é hospital, a igreja não é tribunal, e eu falei, caramba, né, mano, verdade, né, irmão, ô, louco, sabe por quê? Porque eu estava gemendo, Fê, eu estou gemendo, meu coração está sangrando, está apertado, meu espírito clama, tá ligado, Fê? Clama, clama, o mundo me incomoda, e eu quero incomodar o mundo, porque o mundo me incomoda, porque nesse mundo, que eles colocam esse formato, eu não caibo, tá ligado? Eu sou espremido, eu tenho que deixar uma parte minha, a cada esquina, e quando eu chegar lá na frente, e se eu fizer isso, eu não vou mais ser eu, porque daí custou ser eu e existir, daí não dá, por quê? Porque não respeita o nosso, ouve as nossas ideias, quantos séculos de experiência política que nós poderíamos contribuir, e a gente foi tirado para coisa, para nada, para ser não pensante, enfim, dito tudo isso, daí a gente foi na manifestação, mataram o Moísio, daquela forma cruel, mataram o Durval, daquela forma cruel, brutal, pelo retrovisor, um negro, próximo daquele sargento bolsonarista, era o quê? na terra onde bandido bom é bandido morto, Carlos Drummond já falava lá no poema da morte do leiteiro, o leiteiro, coitado, se tinha sonhos, se tinha família, se tinha um coração, se tinha uma história, se tinha uma vida, se era bom jogando xadrez, ou bom no futebol, ninguém mais sabia, ninguém mais quer saber, porque o leiteiro virou um número, nós somos esse leiteiro que todo dia acordamos cedinho para servir, colocar leite fresco na frente da casa das pessoas, e volta e meia, alguém acorda assustado, refém do medo e da covardia, nos mata, porque a nossa imagem, e a gente, a injustiça cometida lá, eu tenho a plaquinha do Martinho Tergui em algum lugar, a injustiça cometida em qualquer lugar do mundo, é uma ameaça à justiça em todos os lugares do mundo, inclusive aqui em Curitiba, e a gente foi na igreja, porque na frente da igreja, no centro antigo, e por que essa igreja? Porque todas as manhã, a gente tem o procedimento da lavagem de escada, tem a missa da consciência negra, tem os ritos do sincretismo religioso, do pessoal da Umbanda e dos terreiros, que também fazem os seus ritos ritos lá nessa igreja, essa igreja é um símbolo para nós, porque ela é construída em cima de um cemitério de pessoas pretas durante a escravidão, no centro antigo, e que para poder ter a sua própria igreja, tiveram que construir, porque não podia entrar em nenhuma das outras duas, três igrejas grandes que tinha no centro de Curitiba, não podia, igreja de branco para branco é, e os pretos construíram essa igreja, e o único lugar que foi cedido foi o cemitério, então é uma igreja, Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São Benedito, em cima de um cemitério construída por pessoas pretas, para pessoas pretas, por conta do apartheid social que vigorava na época, e imagine, isso tem valor para a gente, para a comunidade preta de Curitiba, tem muito valor, daí a gente fez lá, só que coincidentemente, só coincidentemente, e vejo isso até com um sinal, e até com um bom sinal, foi na hora da missa, imagine que missa maravilhosa, seríamos todos nós em comunhão, trocando uma ideia, compartilhando, e principalmente nós conseguíamos aí, se a gente conseguisse fazer, ouvir nossos clamores, nossos gemidos, no hospital, como diz meu parceiro Biop, que é do rap, é hospital, não é tribunal, não julga nós, irmão, não julga nós, mas você não julgou faz tempo, por que isso? Compreende nós, eu penso mal, como um mal ser humano, o mal é isso, o mal é o mal sempre, é um ser humano, beleza, um animal ali, está no limite, é um ser humano também, a gente, a natureza está conectado, agora, se a gente não fez um mal para a natureza, se a gente não fez um mal para nada, por que vai julgar nós? A gente, daí eu vejo o pá dali, meio que julgou um pouco nós, não que pá, que é nós também, para ficar, mas a verdade seja dita, ele falou, por que vocês não vão fazer para lá? O que vocês estão fazendo aqui? E pá, sabe uma coisa assim, que tipo, o que a galera olhou e pensou, putz, ele nem sabe por que a gente está aqui, mano, segundo, vou fazer tipo, para lá, na casa de vocês, ô louco, irmão, a nossa voz, sabe o que fica, com o que nós fala, ouve nós, ouve, ouve nós, já fica daquele jeito, daí um já olhou para o outro, que já olhou para o outro, que já olhou para uma, que já falou ao outro, então, quer dizer que, não tem empatia com nós, a missa que foi pregada lá dentro, não abrangia nós, ou a realidade que está aqui fora, não bate o suficiente, o nosso senso de urgência, não bateu na porta o suficiente, não sei, teve um certo descontentamento, assim, mas, o que a gente tirou, eu vi isso como um sinal, e eu deixei, eu até coloquei no vídeo, eu li isso como um sinal, deixei esse sinal, chegar nos meus olhos, que enxergam, e nos meus ouvidos, que ouvem, e no meu coração, que me move, e entre outras pessoas, porque eu não sou herói de nada, eu e várias outras pessoas, movimentos, etc, nós falamos o seguinte, é isso, é que nós, para todo mundo, na honra, sim, claro, a menina já foi, se a nossa voz não é ouvida aqui fora, ela deita, ela vai ser, demorou, demorou, já é, a porta estava aberta, a igreja é nossa, a gente é cristão também, esse Deus também é nosso pai, e a gente entrou, e a gente falou, viva a vida, e o pecado, da acepção de pessoas, deve ser combatido, porque a acepção de pessoas, gera a vaidade, a arrogância, a prepotência, e a soberba, que é querer ser melhor do que alguma outra pessoa, é o, voltando ao que a gente está falando aqui, os homens, os humanos, né, querem ser sempre senhores de outros humanos, e nessa corrida do dique vigarista, nessa roda, nesse ciclo autodestrutivo, eles fazem muitas pessoas serem reféns, eles se sujam na lama, e a lama deles se mistura, e suja eles com o nosso sangue, porque para que as coisas estejam funcionando com tamanha naturalidade, no país que mais mata no mundo, então muita gente tem que estar cega, ou tem que estar surda, e a gente acreditou que muita gente está cega e surda, e a gente entrou na igreja e cantamos, clamamos, mostramos as nossas dores, e achamos que Jesus e que a nossa percepção do cristianismo e da nossa fé, abarca essa prática, porque a gente não fez nada de mal a ninguém. Excelente. Padre Júlio, qual é a sua posição frente ao que está sofrendo o Renato? Eu ouvi e tenho procurado refletir e ouvir atentamente tudo o que o Renato tem dito, todas as fake news, toda a criminalização que é feita do Renato, todas as invencionices, como as passagens dele, mas eu tenho procurado na Bíblia respostas, e um dos textos que tem me chamado muita atenção, quando eu penso em tudo o que aconteceu em Curitiba, quando o grupo negro se manifestou e entrou na igreja do Rosário e de São Benedito dos Pretos, eu gosto muito, no Evangelho de João, quando Jesus entra no templo e expulsa os que estavam comercializando, no fim, se pergunta a Jesus, que sinal nos mostra para agires assim? E aí eu pergunto para o Renato, que sinal nos mostra para agires assim? É a tua história, a história do teu povo, a história de um povo escravizado. E respondeu Jesus, destruí esse templo e em três dias eu o levantarei. Disseram então os judeus, quarenta e seis anos foram precisos para construir esse templo, e tu levantarás em três dias? Ele, porém, falava do templo do seu corpo. Assim, quando ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram-se de que disseram isso e creram na Escritura e na Palavra dita por Jesus. O templo é o corpo. O corpo de Cristo é o templo. E depois, eu fui buscar, e disse ontem na missa, na carta de Paulo, primeiro aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 16. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus é santo e esse templo sois vós. Isso que eu diria para o Renato, que tem me comovido muito e me mobilizado muito. Você é o templo de Deus. O Moise é o templo de Deus. Todos os negros violentados, açoitados, machucados, feridos, os povos indígenas, todos os empobrecidos da terra, os sem terra, os abandonados, a população de rua, o grupo LGBT, todos que são açoitados pela vida, açoitados diante do silêncio da igreja. Eu peço com muito afeto aos meus irmãos padres de Curitiba, às autoridades religiosas de Curitiba. Não vamos amarrar mais o povo negro no tronco. Não vamos assistir calados que o povo negro seja açoitado. Não vamos permitir uma injustiça política, uma injustiça jurídica, uma injustiça que tem toda formalidade de justa. O texto da campanha da fraternidade desse ano é um texto muito contundente, porque traz a passagem do evangelho onde a mulher ia ser apedrejada. E diz, eu vou só ler um textinho, um pequeno texto aqui também, que me lembrou muito de você, Renato. Pedras na mão, ódio no olhar, ouvidos surdos, aos gritos por socorro, e corações endurecidos. Assim era a disposição de escribas e fariseus naquele dramático acontecimento quando uma tragédia estava prestes a acontecer e uma mulher que seria imediatamente apedrejada. Ninguém parava para pensar, nem analisava se havia causas para o problema ou outras possibilidades de solução. Bastava o fundamentalismo legal aplicado arbitrariamente. Diante da crise, imaginavam que, ao matar, eliminariam o erro e tudo estaria resolvido. Acreditavam que, dessa forma, manteriam íntegros a moral, os costumes, a obediência às leis e a paz social. E ainda o faziam com piedade, em nome de Deus. Está na página 16, no número 20 do texto base da campanha da fraternidade deste ano, que é sobre educação. Fala com sabedoria e ensina com amor. É isso que eu acredito que nós temos que ler esse episódio de Curitiba com compaixão, com discernimento, com senso histórico, com critério ético, sem vingança, sem revanchismo, sem instrumentar ideologicamente para destruir uma pessoa. Porque destruir hoje o Renato, atingir o Renato, é atingir um povo novamente. É atingir uma multidão que consiste na maioria do povo brasileiro, de um povo marcado pela negritude. Renato, você representa os quilombolas, representa a luta de Zumbi, de Palmares e de Dandara. Você representa a luta de tantos povos. Então, é assim que eu vejo. Eu te vejo, Renato, com muito afeto, com muita solidariedade e fraternidade. E queria aproveitar esse momento dessa live e termino aqui, que todos nós sejamos capazes de refletir e que os vereadores, vereadoras, as autoridades políticas e eclesiásticas, os irmãos padres, repensem, vejam como humanidade, não endureçam o coração, sejam capazes de entender a história, a dor e o clamor de um povo. Muito bom. Meu irmão Eduardo Marinho, como é que você se coloca frente a esse incidente? Olha só, por um lado, o crucificado, o torturado numa cruz, recebe a visita dos solitários do torturado no quiosque. E aí, a sociedade se divide e avaliando de maneira equivocada alguns e outros de maneira assertiva. Como é que você, Eduardo Marinho, está vendo isso? Rapaz, esse é um símbolo, porque como ele, torturados, tem aí quase todo dia, ou todo dia, espalhado pelo território nacional. E assassinatos assim não são incomuns. O que está acontecendo é que está havendo um movimento de inconformação. E cada assassinato tem que ser protestado, tem que ter manifestação, tem que gerar inconformação e cada vez mais. Depois que eu vi esse incidente lá na Igreja do Rosário, eu fui assistir um vídeo e uma pessoa filmava do outro lado da rua, estava tendo uma resistência na porta principal da igreja, mas a pessoa filmou de lado e me pareceu que tinha um padre chamando as pessoas para dentro e estava se entrando pela porta lateral da igreja. E lá dentro, me parece que o Renato estava falando no microfone, que se não me engano foi cedido pelo próprio padre. Não foi isso, Renato? É, eu pedi a palavra para auxiliar do padre, na verdade. Então você recebeu o microfone da própria igreja para poder falar. É isso? Eu não sei se veio dela, da onde que veio, eu cheguei e só pedi para ela a palavra, só o microfone, eu não sei da onde que veio, mas a palavra eu pedi para ela. Sim, mas aí a missa já tinha acabado, não é isso? Já, a igreja estava absolutamente vazia, não tinha ninguém, o padre já estava sem a roupa, já tinha ido do lado de fora, não tinha nada. Aí a gente vê como é que as pessoas que te atacam deturpam as coisas. O nível das pessoas, o tipo das pessoas que estão te atacando, que estão difamando, que estão distorcendo a realidade, que estão mentindo para te condenar, porque não estão te julgando, estão te condenando. Se te julgassem, eu te ouvi. E não querem te ouvir, ao contrário, querem que você se calhe, porque você representa um povo que na concepção social dos poderosos e da mentalidade induzida tem que ficar conformado com a subsituação social, com a exploração, com a escravidão, com a sabotagem, com a subalternidade social, com a perseguição. O que se exige desse povo, dos de baixo, é exatamente conformação. e ela não pode acontecer. E quando ela não acontece, quando a inconformação se mostra, quando cada vez é mais necessário que se mostre, é natural que venham essas figuras para o ataque, para a mentira, para a difamação. Você vê, eu vi um pastor difamando e defendendo a igreja católica de uma igreja que há pouco tempo atrás eles estavam chutando a Nossa Senhora Aparecida, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, estavam difamando a igreja católica. Agora, se juntam por quê? Se juntam porque tem um povo preto, pobre, que para eles tem que ser inferiorizado, que não está aceitando essa inferioridade, que não está mais aceitando esse massacre cotidiano. Eu acho que esse... Para você, mano, isso não deve te incomodar. Olha para as figuras que estão te atacando, o governador do teu Estado, que estão mentindo na frente dos microfones e das câmeras, e pensa que eles te agredirem, velho. É mais honrado do que eles te elogiarem. Se eles estivessem elogiando, velho, eu ia te olhar com outros olhos. É natural que eles te ataquem, é natural que você seja atacado, porque você está representando uma inconformação que enche de pavô os dominantes. E o pavô nos dominantes vira ódio. E aí eles movem as forças de segurança, eles movem o aparato jurídico, eles movem tudo o que eles podem mover para impedir o levantar da cabeça do povo humilhado por tantos séculos. E esse levantar de cabeça começou há um tempo atrás e foi se ampliando e não tem como dar para trás. Agora é natural que se espere esse tipo de ataque que vem na onda de um governo que para chegar onde chegou foi com base na mesma coisa, na mentira, na falsidade, na ameaça, na violência, no grito, na difamação. então está tudo dentro da natureza social, mano. É natural que você seja atacado assim. O que é preciso é juntar forças para defender e seguir nessa lida, e seguir nessa mesma postura, seguir nessa mesma passada, levantar a cabeça e a cada injustiça cometida ir para cima, fazer manifestação e mostrar para a sociedade que a gente não se conforma mais com isso. É isso que eu tenho que dizer, é muito bom, muito bom. Lembrando a vocês que infelizmente no Brasil em média 20 templos de candomblé e de umbanda são violentados, destruídos pelo poder de milícia, pelo poder evangélico desfocado em Cristo. E se a igreja católica, se qualquer cidadão, se qualquer vereador, se qualquer político, se o prefeito, se o governador fosse realmente defensores do reino de Deus, jamais deixariam que um templo de candomblé, que um templo de umbanda fosse violento. Ali sim que é violência, que eles destroem mesmo, quebram tudo. Ali sim é invasão e é violência. No entanto, o silêncio dos vereadores, o silêncio do prefeito, o silêncio do governador mostra que eles interpretam a Bíblia, interpretam a presença de Deus de maneira muito, muito equivocada, muito, muito, até é politizada, querendo muito mais voto do que realmente fazer com que a verdade de Deus brilhe e abra nossos olhos. Eduardo Moreira, como é que você está vendo esse momento, Eduardo? Eu queria falar bem pouco, porque cada segundo a menos que eu falar hoje é um segundo a mais que o Padre Júlio e o Renato tem para falar e Deus é tão bom que uma das duas pequenas coisas que eu ia falar o senhor já falou, eu ia falar sobre isso, é impressionante como os templos de Candomblé são destruídos e não tem um posicionamento nem de nota de rodapé, né? então a gente está falando de, assim, da destruição da casa onde irmãos e irmãs professam sua fé, onde eles, enfim, se juntam em comunidade, onde eles praticam a sua devoção e são destruídos, né? Agora, quando um jovem negro faz um discurso de protesto, isso é o suficiente para gerar todo esse, enfim, esse ataque que está acontecendo. Pô, não é possível que as pessoas acham isso normal. Não é possível que as pessoas acham isso normal. Mas a outra coisa que eu ia falar, o Padre Júlio, o Frei Davi e o Edu, eu acho que um dos trechos da Bíblia que eu sempre tento me lembrar, sabe? para poder me corrigir na minha imperfeição de todos os dias, é o capítulo 25 lá de Mateus, quando Jesus nos lembra, né? Que quando a gente vê alguém na rua passando fome, passando frio e não é capaz de estender a mão, não é capaz de oferecer a nossa ajuda, quando a gente vê alguém que está sendo torturado, morto, maltratado, né? É ele ali, é o Cristo ali. E quando o Renato estava falando comigo, me veio muito isso, né? Eu falei, caramba, são palavras inspiradas. Alguém tem dúvida que quando o Renato fala, ele fala de uma maneira inspirada? E aqui eu não preciso falar, eu acredito, né? Que Cristo fala através do Renato, não o Cristo dogmático, limitado, essa visão católica, mas o Cristo ungido, aquele que é o Buda, o iluminado, o desperto, é claro que isso é uma fala inspirada. E a pergunta que eu faço para o padre Júlio e para o Frei Davi é que se Cristo, o Cristo, Jesus Cristo, voltasse hoje em dia e entrasse numa igreja para fazer um discurso, como é que será que esse Cristo se apresentaria para nós? É a primeira pergunta. E a segunda é a seguinte, que tipo de discurso ele faria num país como o Brasil? num país como o Brasil, que tipo de discurso Cristo faria se entrasse hoje numa igreja? É o que eu tenho para falar, Fred. Então, essas duas perguntas são bastante inquietantes e nos levam a ter muito claro que Jesus está junto e misturado com o povo. Nós lemos ontem no Evangelho de Lucas coisas muito interessantes, que Jesus desce da montanha e ele está misturado com o povo e ele levanta os olhos para aqueles que não buscam poder, que são os empobrecidos e diz para eles avante, felizes, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino, porque de vocês é o reino de Deus, os que choram, os que são injustiçados e perseguidos. Porque o discurso de Jesus é sempre presente, ele é o verbo de Deus, ele está sempre presente, mas eu tenho uma certeza muito inquietante em muitos dos nossos templos, ele seria barrado. Infelizmente, Eduardo Moreira, se Jesus voltasse hoje e entrasse nos templos cristãos, católicos, evangélicos, com certeza Jesus seria expulso, Jesus seria humilhado, o que ele jamais iria trair o que ele pregou. Olha o sermão da montanha, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os perseguidos, bem-aventurados os que têm fome em sede de justiça, ou seja, o sermão da montanha é o resumo pleno da cidadania de fé que Jesus quer ver acontecer nas igrejas católicas, evangélicas e etc. Quem se diz cristão não pode trair a essência do evangelho de Jesus Cristo. E a essência do evangelho de Jesus Cristo é uma igreja comprometida, é uma igreja que coloca a mão na massa em defesa dos pobres, dos perseguidos, dos humilhados. Ora, quando um grupo de cristãos sabendo que aquela igreja foi construída por um povo negro e para o povo negro e usa aquele espaço para gritar e clamar a Deus por justiça, que o Deus venha em socorro desse povo quebrado, ora, esse é reproduzir o ser e o fazer de Jesus hoje. Sinto muito, mas infelizmente muitos que se dizem cristãos, por não estar em sintonia com o sermão da montanha, são infelizmente produtores de sua própria condenação. Eu não consigo entender como o bispo não expulsou o padre que abençoou armas dentro do templo católico. eu não consigo entender como o bispo não expulsou padre que deu a eucaristia a criminosos famosos, políticos criminosos famosos e padres deu a eucaristia. Portanto, nós queremos uma igreja muito mais em sintonia com o sermão da montanha do que uma igreja em sintonia com o poder do ouro e da riqueza. E olha só, e olha só, o ato do vereador Renato não está ainda bem colocado como nós sonhamos. olha só, nos quatro cantos do Brasil existem igreja do rosário dos homens pretos. Quase todas elas estão amordaçadas. As igrejas do rosário dos homens pretos em cada canto do Brasil não é um espaço de luta por justiça para esse povo fortemente humilhado e marginalizado. As igrejas dos rosários precisam ser libertadas porque elas são lá oprimidas. Ela quer cumprir sua missão de estar a favor dos quebrados dos pequenos. mas o poder da diocese o poder da classe dominante que domina e que manipula a igreja em cada grande cidade do Brasil ou também nas pequenas cidades do Brasil faz com que a igreja dê as costas para o povo. Nós precisamos ajudar a igreja católica a perceber o quanto ela comete hoje ainda o racismo estrutural. Para vocês terem ideia no tempo da escravidão para cada uma religiosa Clarissa olha só que vergonha eu falo com certa vergonha para cada uma religiosa Clarissa franciscana do nosso mosteiro de Salvador Bahia existia três escravos negros para servir cada religiosa branca lá no mosteiro das Clarissas de Salvador Bahia. Eu pergunto a vocês isso é ou não é ofensa tortura ao reino de Deus esse Deus que é o Deus da irmandade o Deus que luta contra a escravidão o Deus que luta pela integração e como é que durante mais de 300 anos essa nossa querida igreja católica teve a ousadia de estar 100% ao lado dos oprimidos e é justamente aqui nesse ato do vereador Renato é que traz à tona essa dimensão que ainda não está sendo discutida o verdadeiro foco é esse igreja católica acorda seu lugar sua posição é ao lado dos oprimidos e quebrados negros quilombolas indígenas mulheres e assim vai bem fez essa colocação responder da provocação do Eduardo Moreira eu peço que coloquemos um vídeo pequeno pra gente refletir o que estamos debatendo aqui gente olha tudo isso é espiritualidade em ação vamos ver o vídeo na carta aos coríntios no capítulo 3 versículo 16 ele diz vós sois templos do Espírito Santo o templo do Espírito Santo são as pessoas quando o sofrimento entra na igreja em vez de agradecer solta nota violenta contra aqueles que entraram dentro da igreja e fizeram a comunhão do torturado na cruz com a comunhão com o torturado em um quiosque no último sábado dia 5 de fevereiro eu Renato Freitas estive em frente à igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos junto de diversos movimentos sociais que organizaram uma manifestação popular em memória e por justiça para Moísio Durval dois irmãos negros covardemente assassinados nos últimos dias o ato defendia a luta contra o racismo e a xenofobia e pela valorização da vida um grupo de pessoas clama pela vida pela justiça para o povo preto na frente da igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos que foi construída por pessoas pretas e para pessoas pretas em cima de um cemitério de pretos escravizados da nossa igreja e depois que a missa já tinha acabado me permiti ser guiado pelo coração em memória de Durval Moísio e todos os nossos ancestrais que ali repousam entramos na casa de oração para todos os povos porque nos sentimos confortáveis para realizar nosso clamor por vida justiça igualdade e pelo amor ao próximo negro não tem alma não assim dizia o feitor com seu chicote virou a missa negro clama por justiça importante lembrar que a entrada ocorreu depois que a missa já tinha terminado quando a igreja já estava vazia por uma porta aberta de forma absolutamente pacífica não destruíram nada não sujaram isso tem que ficar bem claro mas os hipócritas renderam-se facilmente ao ódio e propagaram mentiras indo contra os princípios cristãos que dizem acreditar hipócritas não se escandalizam pelas mães que ficam sem seus filhos ou pelos filhos que ficam sem seus pais ou pelos filhos que tem o mesmo destino que seus pais na cadeia ou no cemitério não fazem justiça ao órfão não defendem a causa da viúva não se compadecem com os oprimidos mas ficam horrorizados quando o negro entra na igreja para protestar por essas vidas às vezes me chamam de negro pensando que vão me humilhar mas o que eles não sabem é que só me fazem lembrar que eu venho daquela raça que lutou para se libertar que lutou para se libertar o próprio presidente da república se apressou a condenar a nossa entrada no templo mas não disse uma só palavra para condenar as barbáries cometidas contra Moise Durval cujos corpos foram ultrajados profanados e massacrados Eu, Frei Davi pessoalmente entendi que um torturado na cruz Jesus Cristo recebe a visita de um grupo de solidários de um torturado em um quiosque o Moise rezamos por todos que sofrem são vítimas do racismo estrutural da violência que destrói a vida porque o templo de Deus é o corpo humano é a vida humana Na minha compreensão Jesus está bastante feliz porque a comunidade está percebendo que igreja não acontece em quatro paredes igreja acontece na vida e especialmente na vida dos oprimidos Mas para aqueles que se sentiram profunda e sinceramente ofendidos eu profunda e sinceramente peço perdão pois em nenhum momento tive a intenção de ofender ninguém muito menos profanar o ambiente sagrado Mas para aqueles que falam do amor e praticam o ódio vale lembrar as palavras do profeta Isaías Este povo me honra com os lábios mas seu coração está longe de mim De nada adianta o culto que me prestam pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens Uma saudação muito fraterna e amorosa ao vereador Renato Freitas de Curitiba Renato receba o nosso carinho o nosso afeto nós estamos com você quem profana a vida é quem mata o pobre quem profana a vida é quem mata os negros os povos indígenas E quando os últimos o neguinho sem pai do fundão da periferia das ruas de terra e do barraco de madeira filho da dona Raimunda retirante do sertão da Paraíba se tornou os primeiros vereador de uma das maiores e mais desiguais capitais do país os doutores da lei e os fariseus caçam motivos para nos acusar e mesmo quando não acham nada são tomados pelo ódio a cada dia que passa o mundo fica mais perigoso cheio de ódio miséria políticos desonestos líderes religiosos hipócritas e criminosos mas ainda que se demore a justiça divina não tardará o que justo for Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima e não haverá mais morte nem clamor nem plantos e nem dor o amor da maioria nos criará assim está escrito assim será eles falam de paz nasce o seu rito como uma embostada eles falam de paz quando não há eles falam de paz falam de amor com ódio no coração eles andam pra trás guardam rancoros o nome de Deus em vão Eduardo Marinho vendo agora esse vídeo e vendo especialmente o volume imenso de jornais que chegaram a versão da mentira da fake news o que você orienta agora o Renato daqui pra frente pra ele poder ter serenidade e manter o vigor dele rapaz quem sou eu pode orientar o Renato rapaz ele que sabe onde é que ele anda eu sei que isso aí é um antro eu sei que é um lugar difícil eu sei que é um lugar cheio de falsidade cheio de seduções que eu acho que eu já te falei uma vez cheio de seduções e enganos cheio de teoria e de pouca prática verdadeira pra servir a população não é à toa que tem muito tempo que eu chamo as casas legislativas em geral de casa da traição do povo porque ali se trata de interesses se trata de mentir pro povo conseguir o voto manter a sabotagem educacional pro povo continuar ignorante manter o controle comunicacional como a gente tá vendo a mídia aí distorcendo a realidade como sempre o trabalho da mídia é esse desde que ela foi criada é distorcer a realidade eu acho que nunca foi tão claro nunca apareceu tão claramente como o poder é exercido nesse estado nessa nação nesse país e no mundo inteiro girando sempre em torno de interesse econômico financeiros os poderes públicos controlados pelo mercado financeiro a mídia comercial hegemônica controlada pelo mercado financeiro implantando a mentalidade que se cria em laboratórios de pensamento e se usa a psicologia do inconsciente para implantar para implantar na mente das pessoas no coração das pessoas que não tem defesa crítica dada por uma educação decente que não tem informação suficiente para se defender das mentiras a gente tá numa estrutura social totalmente dominada com alguns pontos de livramento com exceções em todos os meios existem exceções mas é preciso vê-las como são são exceções quando eu vejo a estatística lá do Congresso Nacional 70% dos parlamentos tá na mão do centrão centrão é aquela galera que vai pra onde tá o dinheiro que pula do barco que trai que promete e não cumpre que age de acordo com interesses econômicos 70% 70% é esmagadora maioria é agora a gente tá tendo oportunidade de enxergar essa realidade e nós estamos vendo uma luz no fim do túnel com o fim desse governo de tanto sofrimento porque o sofrimento esclareceu muita coisa revelou muita coisa muita gente que tinha sua perversidade escondida revelou sua perversidade então tá se vendo os mecanismos que movem o aparato estatal as forças econômicas que acorrentam as consciências a seu comando em nome dos seus interesses esse é o momento de começar a exigir a criação de entidades de defesa da população de criar espaços de debate pra população criar espaço no espectro magnético pra que a população comece a se manifestar através de veículos de comunicação televisões comunitárias sindicais de escolas de universidades de associações de moradores rádios é preciso que abra-se espaço de comunicações do país para o povo começar a se comunicar e não ficar mais na posição passiva de receber a informação distorcida pela mídia corporativa que foi implantada no país para criar colonialismo mental consumismo alienação e superficialidade é o momento da gente aproveitar que vai voltar aí um presidente um Lula mais experiente mais calejado mais sabedor da trairagem da mídia que não dá pra ser amiguinho dessa mídia não dá pra ser amiguinho dos poderosos muito menos de banqueiros porque são figuras que não tem amigos tem interesses e abrir espaço para a população para que a população possa se defender criticamente de todas essas mentiras de todas essas situações e possa afinal enxergar a realidade como ela é a base da pirâmide é a parte forte é a parte que sustenta é a parte que constrói e do mesmo jeito que constrói essa sociedade injusta pode construir uma sociedade justa é só uma questão de ter consciência de ter acesso ao conhecimento e de ter autoestima para saber que é forte o suficiente para construir outra sociedade é isso que eu tenho excelente Renato Ferreira a Educafre e outros entidades Freitas Renato Freitas perdão Renato liga não a gente apresenta a live junto há dois anos a minha mãe é feita não, mas olha só o Freire erra o meu nome o tempo inteiro pode ficar tranquilo viu, cara? ele atirou no que viu e acertou no que não viu porque a minha mãe é Raimunda Ferreira Gomes olha aí, olha aí então Renato a Educafre e outras entidades fizeram contato com você e com o seu mandato e está articulando uma audiência pública onde terão três pessoas contrárias ou melhor três pessoas que querem a sua a sua cassação e três pessoas que que tem convicção de que você não pode ser cassado me diz aí um pouco sobre essa audiência pública vai ser quando já tem previsão de dia de horário essa audiência pública será presencial será online fala aí pra nós então vai ter audiência pública agora a princípio pra dia 18 agora né que é sexta-feira e nessa sexta-feira em que haverá audiência pública nós vamos reservar os espaços da Câmara dos Vereadores infelizmente não vai poder ser presencial por conta do coronavírus etc mas vai ser pelas redes sociais inclusive da Câmara e a gente vai tentar trazer várias lideranças várias pessoas que estão porque uma coisa é negável foi colocado um debate na dimensão religiosa política né porque a política aonde tem seres humanos eu vi alguém falando isso tem política né então acho que tem que acabar essa visão essa visão ingênua da política a política está no momento que você vota a política está na mente no momento que você está ouvindo um candidato mesmo no momento que você compra no mercado e não compra no outro o momento que você sabota um meio de transporte X pra ir de bicicleta ou a pé será que isso também não é política né a hora que você tudo é política enfim né e a gente vai estar trazendo essas pessoas que tem interesse maior na política a partir dessa dimensão de construção genuína e de fundamentação religiosa porque o debate é esse qual o papel de fato das religiões em geral mas do cristianismo na tarefa de trazer os últimos as primeiras posições aqueles que a todos serviram e que talvez de acordo com o que está escrito né ó está escrito o seguinte aqui ó tem um livro que eu gosto de ler aqui que ele fala que ele cita uma passagem que diz quem quiser ser grande entre vós faça-se vosso servo e quem quiser ser o primeiro entre vós faça-se o serviçal né sirva a todos né e nós ou a gente tem servido o mundo por muito tempo a todos a nós não importa que as pessoas sejam umas melhores que as outras e outras pessoas que pensam dessa forma na religião e também pessoas que pensam o contrário né que o mundo tem que ser dividido que tem que há senhores que há estamentos ou mesmo pessoas que pensam de forma mais formal né porque aí será uma discussão sobre aqueles que nos denunciam né denunciam também de forma verdadeira e genuína né no sentido de que na visão deles é claro né no sentido de que há uma forma né um rito uma aparência que foi quebrada né que é entrar sei lá de algum jeito que não não agrada né então a gente também vai tentar mostrar e essa relação do conteúdo com a forma dos ensinamentos com os ritos é um pouco disso que vai ser vai ter lá mas eu convido a todos e todas aí a entrarem nas nossas redes sociais lá que a gente vai explicar mais detalhadamente o horário o dia quais serão os convidados o já adianto que vai ter convidado o Frei vai ser convidado o Padre Júlio e muitos outros religiosos aí que estão comprometidos com a causa aí dos oprimidos né o meu parceiro me ligou hoje meus parceiros são tudo muito louco né e esse mano é do rap negro humilde ele é de um dos rap grupo de rap mais antigo daqui arquivo negro das antiga e ele é o vulgo negro humilde né hoje ele é caminhoneiro e tal tá no outro corre mas também cantando não pode ele cantar e ele ligou e falou mano o Padre quer saber de você eu expliquei é mano o negócio é o seguinte infelizmente muitos esqueceram da causa dos órfãos e das viúvas meu truta mas nós você tá ligado nós ainda segue a caminhada e não desanima não porque igual nós tem vários é só a gente se ligar e eu lembrei desse livro aqui que eu leio quando eu tô precisando de um fortalecimento espiritual que ele diz justamente isso as minorias abrahâmicas o deserto é fértil igual nós tem vários tiveram vários e terão vários enquanto ele estiver lá em cima nós vai estar aqui embaixo e essa é a história da humanidade né de graça a gente não entrega e convido novamente todo mundo pra estar lá debatendo essas ideias e muitas outras nessa audiência pública dia 18 chega lá nas nossas redes Renato Freitas vereador no arroba do Instagram lá ou só Renato Freitas no Facebook por lá nós troca várias ideias olha só é o deserto é fértil o nosso grande querido é o de câmara profeta que marcou minha vida com quem me inspirei com quem me encontrei algumas vezes e alguém que era terceiro franciscano e me alegra muito saber que ele botava em prática todo o vigor de São Francisco de Assis bem portanto olha só gente dia 18 vai ter uma audiência pública formal ou informal pra debater essa situação e aí Renato eu tenho uma novidade pra você a minha equipe de jurídica fez uma pesquisa no 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 código de ética da câmara dos vereadores de Curitiba e a minha defesa a minha fala decidi antecipar aqui agora a minha fala decidi antecipar aqui agora veja só no código de ética da câmara municipal olha só no código de ética da câmara municipal do Curitiba está dizendo o seguinte isso do inciso 14 isso no inciso 14 fala o seguinte é são deveres plural são deveres de todos os vereadores atenção são deveres de todos os vereadores inciso 14 prestar prestar solidariedade política a todos os cidadãos em especial aos perseguidos injustiçados aos excluídos e aos discriminados onde quer que se encontrem ora o inciso 14 do código de ética da câmara de vereadores Curitiba já tem a defesa prontinha do vereador Renato os advogados do educafro leram de trás para frente frente para trás e descobriram essa preciosidade volta a dizer código de ética da câmara de vereadores de Curitiba tem o inciso 14 que já está com a defesa prontinha na verdade o código o inciso 14 não defende Renato o inciso 14 condena os demais vereadores por não terem feito nada eu acho que deve ser abrir agora a cassação dos demais vereadores por não ter feito nada porque o código de ética exige que os vereadores façam isso façam o que? Prestem solidariedade política a todos os cidadãos em especial aos perseguidos injustiçados aos excluídos e os discriminados onde quer que se encontrem gente limpidez melhor do que essa é impossível mas vou dar um pouco mais no inciso 15 fala o seguinte são deveres dos vereadores contribuir para uma cultura cultura cujos valores não reproduzam os preconceitos com referência a gênero credo raça convicção filosófica ou ideológica portanto padre júlio lancelote eduardo moreira eduardo marinho eu estou convicto de que com essa fala estou dizendo que nós precisamos de dizer aos vereadores que peçam desculpa por seus erros por eles serem omissos e não fazer o que o código de ética deles manda como é que o eduardo marinho está vendo isso eu acho ótimo que vem à tona que encontra divulgação porque esses caras não seguem código código escrito eles tem um outro código de vida um outro código um outro caráter no trato com as coisas então isso tem que ser divulgado tem que ser muito divulgado tem que ser levado em conta tem que levar esses artigos lá nessa audiência colocar para frente é divulgação acho que o processo de conscientização hoje vai muito pelas comunicações é preciso a gente se comunicar Eduardo Moreira eu queria falar algumas coisas já para encerrar minha participação primeiro em relação eu tenho feito questão de de puxar alguns comentários quando eu participo de lives porque enfim a live tem comentário para isso também para a gente poder chamar a atenção para aquilo que as pessoas estão conversando discutindo e falando e quando eu vejo comentários do tipo ah mas e você não vai falar nada do Alckmin vice do Lula e você não vai falar nada da aliança que o Lula ou o Ciro fez meu irmão você acha que você é um progressista você acha que você é alguém da esquerda que luta pelos pobres numa live como essa onde a gente tem um irmão falando de um caso real de um irmão que precisa nesse momento da comunidade ouvindo escutando o que ele está falando e você não é capaz de parar para ouvir o que ele tem para falar meu irmão você está completamente lunático você está insensível você entrou num jogo que é um jogo porque é tudo menos a defesa por aqueles que precisam de uma comunidade no país você está perdido você é incapaz de ouvir o que está acontecendo agora você é incapaz de se juntar a um irmão que está aqui ao vivo com a gente precisando de uma comunidade precisando de um braço forte dos irmãos das irmãs juntos hoje agora a segunda coisa que eu queria falar é o seguinte esses vereadores e vereadoras que apontam o dedo para o Renato falando que o Renato foi covarde porque entrou numa igreja deixa eu falar uma coisa para vocês com todo carinho e com coração cheio você pegar e fazer um voto pela cassação de um jovem que saiu de uma vida que é uma vida de tortura que é uma vida de violência que é uma vida de ameaça que é uma vida de opressão desde o primeiro segundo de vida e chega a veria a dor de uma cidade que é uma cidade mandada pelos brancos seja na economia seja na política desde que ela existe você chegar e caçar o direito de um jovem desse é você caçar toda uma história toda uma história que tem por trás de um mandato desse não é só caçar um mandato não quantos anos você tem Renato? está no mudo está no mudo 38 são é caçar 38 anos de luta contra todas as probabilidades para alcançar o direito de falar por um povo que não é escutado e vamos parar de falar a gente precisa dar voz não precisa dar voz porque voz tem a gente tem que dar escuta falar que a gente precisa dar voz é querer dizer que esse povo não tem voz esse povo que sofre no Brasil mas esse povo tem voz sim a gente não dá é escuta e querer caçar um mandato desse é chancelar esse preconceito é chancelar essa opressão é chancelar essa tortura é repetir e não me acho exagerando quando eu falo isso é repetir o que foi feito com o irmão Moise no Rio é repetir o que foi feito com o irmão Moise no Rio e eu termino Padre Júlio Frei Davi profanando as regras da Igreja Católica enfrentando os dogmas dessa instituição que tanta história bonita tem pra contar mas também tanta história que nos entristece já que é pra provocar e eu acho que é essa nossa função aqui trazendo um trecho de um evangelho apócrifo o evangelho apócrifo de São Tomé e eu trago esse trecho porque eu vi alguns comentários dizendo o seguinte ah Eduardo mas ele profanou o templo a casa do senhor temos que defender a casa do senhor Padre Júlio numa boa esse Deus que precisa desesperadamente que a gente defenda ele ah esse Deus não é meu Deus não esse Deus é muito fraco Padre Júlio imagina um Deus imagina um Deus que precisa que eu defenda ele pra ele se garantir imagina um Deus que se eu não defender ele ele corre perigo ele tá em risco esse é o onipotente esse é o onipresente esse é aquele que tudo pode esse é aquele que tem nas suas mãos o nosso destino esse que precisa que o vereador de Curitiba defenda ele pra que ele não seja destruído esse Deus não é o meu Deus desse Deus eu sou ateu meu Deus não precisa de defesa em chat em Instagram em grupo de Facebook meu Deus não precisa dessa defesa mas eu pra essas pessoas que dizem que a gente tem que cuidar da casa porque a gente precisa defender Deus eu trago esse trecho do Evangelho Apócrifo segundo São Tomé que diz o seguinte o reino de Deus está dentro dentro de ti e a tua volta não em palácios de pedra ou madeiras rache uma lasca de madeira e eu estarei lá levante uma pedra e me encontrarás se a gente precisar levantar essas pedras pra poder não encontrar mas revelar o Deus o Cristo que foi soterrado por dois mil anos de instituição igreja que a gente levante cada uma dessas pedras é o que eu tinha pra dizer Frei muito forte muito bem colocado é quase que uma fala profética bem vamos deixar o padre Júlio a cidade pro final pra ele fazer a mensagem final dele e a bênção e agora vamos ouvir o Renato e dizer como é que você viu o Renato o inciso 14 e o inciso 15 do código de ética da Câmara dos Vereadores de Curitiba que condena que condena todos os vereadores que são omissos na luta da defesa dos oprimidos tu conhecia Renato? não conhecia não conhecia isso aí não tá bom ver eles não tem uma definição que eu vi uma vez de hipocrisia que eu sempre ouço quando eu tô na Câmara aquela música do ponto de equilíbrio que se chama Hipócritas porque é um ciclo e tem uma definição de hipocrisia que eu li uma vez que falava assim que a hipocrisia é a homenagem que o vício presta a virtude e agora vendo esses dois artigos no regimento da Câmara dos Vereadores eu penso que irônica essa homenagem porque o destino e a história também sabe ser irônico e essas coincidências pra mim são quase um milagre são sinais que eu me permito tatear e caminhar nesse sentido então conhecer esses artigos nessa live com vocês trocando essa ideia é um sem palavras da hora agora com eles leva garfo e faca pra audiência vou levar no cartaz e aí como que faz tu vai jantar lá tu vai jantar lá bem com o benção final antes da mensagem final vamos ouvir a mensagem final do nosso querido irmão profeta Júlio Lancelotti e a benção final dele sobre todos nós eu diria e faria uma sugestão a todos os vereadores vereadoras de Curitiba e uma sem nenhuma ironia sem nenhuma outra forma com toda sinceridade e afeto eu pediria que todos antes de tomarem qualquer decisão assistam o filme o alto da compadecida assistam o filme de Ariano Suassuna o alto da compadecida eu acho que vale a pena esses dias Renato eu pensei muito eu pensei muito no alto da compadecida em relação ao que aconteceu lá e eu pensei e isso é a minha oração minha benção final que Nossa Senhora do Rosário diria pro menino Jesus olha os nossos queridos vieram aqui olha que bonitinho que eles estão vai lá brincar com eles também olha lá o São Benedito até foi lá fazer protesto junto Nossa Senhora do Rosário olhou pra você e disse meu filho amado meu filho querido como eu quero que você tenha força e tenha coragem não desanime nunca Nossa Senhora do Rosário das igrejas dos homens pretos é tua mãe é nossa mãe é a mãe de todos ela vai te defender que por intercessão de Nossa Senhora do Rosário e de São Benedito o santo negro de todos os santos negros como Santa Josefina Baquita como Santo Antônio de Categeró como São Martinho de Lima e São Santa Efigênia todos os santos negros te protejam muito que você tenha a força e que Nossa Senhora do Rosário te envolva no seu manto amoroso e te defenda e te proteja que Deus nos abençoe que a justiça se faça que a verdade se explicite e que o povo negro lute sempre Amém 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 Um abraço força irmão tamo contigo tamo junto um forte abraço forte pra da sorte um beijão no coração é nóis valeu é nóis thank you um beijão um beijão no coração até amanhã um Obrigado.